Finalmente, um jogo lendário. Um jogo lendário. Esse é lendário, hein? Um jogo lendário. Então, que jogo é esse? É o Maurício Gugelminho Revisions? Não. Não? Então. Qual que é o nome desse jogo? Warm Up. Warm Up? É. Então ele tá só se aquecendo. Só se aquecendo. Então a gente joga esse jogo de Fórmula 1 pra se aquecer pra jogar um jogo de Fórmula 1 de verdade. Isso. Ah, sim. E qual que é o jogo de Fórmula 1 de verdade? Fórmula 1 2001, né? Esse jogo é de 2001. Esse jogo é um jogo não oficial da Fórmula 1. Então é tudo genérico. Tudo genérico. É como se fosse a Fórmula 2, né? Pra você se aquecer pra Fórmula 1. Então tá aí. Olha, olha. Em vez de ser Ferrari, olha aquela. O que que era, eu não ouvi. Ai, 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 é. Alguma coisa com a área. Uma coisa assim. A gente já vejo. Então, é... Patrocinado por Certina. Quase que eu li cretina. Certina. O que que é Certina, mano? Não tenho a mínima ideia. Ah, nós temos indiana, português, espanhol, alemão, britânico, francês e italiano. Português, né? Qual que é a França e qual que é a Itália? França é a primeira. Nossa, Felipe. Nossa. Essa é a França, né? Essa é a França. E essa é a Itália. Essa é a Itália. Essas bandeiras de três cores. Tá louco. Holy shit. Tá. Então, simulação? É, simulação, hein? Ó, dá até pra jogar de dois. É, faz jogos. O que que você quer? Vai, corrida rápida. Aqui, é campeonato, vó. Campeonato? Sim. Então vai lá. Gug, hein? Esse é o primo do Gug, hein? Gug, que é com desconto. Ah, é com desconto. Tira ou você coloca os negócios. Ah, tá. Nossa, que merda. Tá, eu quero sair. Coloca todos. Jogar, jogar. Jogar. Jogar, precisa jogar. Apresentação, treino livre, treinos oficiais, warm-up, corrida. Hoje eu tô indo na corrida rápido, né? É. Eu já vou ligar pra corrida. Tem muita complicação aí. Tem muita coisinha. É. Ué, mas eu não tenho direito a escolher a equipe, nada? Não, você é certino. Ah, eu sou certino. A certina tá te patrocinando, só não tem que... Ah. Que... Que escolher. Então, bem-vindo ao mundo poligonal do PlayStation. Sim. Normal, né? Escalta andando em zigue-zague pra que essa opinião? Sim. Muito bem, então. É nesse jogo que tem como você terminar a corrida sem as duas rodas da frente? Não, 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 não. Ah, 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 ah. Nossa Senhora! Contra a mão. Esse mundo não vai dar mais nada desse jogo. Nossa, os carros gritando desesperadamente. Primeiro amarelo. Amarelo aí. Ninguém fez merda Mas você pode ultrapassar a bandeira dela? A bandeira é pro meu carro, né? Ah, sim Bosta! Holy shit! Primeiro celular, agora O sistema está com problemas Caralho Então, temos o primeiro Um pequeno probleminha, né? Dois, né? Meu celular, meu bot me ligando E o sistema Tá, aperta aí, aperta aí É, faz uma coisa Foi até bom que travou Faz uma coisa que eu Esses barulhos de carro aí, não sei Tem gente que diz que gosta Barulho de carro de Fórmula 1 Oh, cara! É um barulho lendário Mas eu quero ouvir a narração Cadê a narração? Tem... não tem opções? Putz Música ou volume do som? Mas não tem música no jogo Tem! Não, tem música agora, mas não quando você está correndo Vamos ver se tem alguma outra opção aqui Equipa? Como é que eu mudo a equipe, pô? É, que que eu mudo a equipe aqui? Larga a mão Aí, ó Tem as equipes aqui, ó Tá, a Certina Certina Tanto GTW GTW Rural Sport King Fast Raikku Raikku Daryl em vez de ser Arrows E aí, ó Não tem outras equipes Só essa daqui Ai, ai Ai, gostam Vamos ser a Daryl Estagiário que montou essas logos aí Deve ter... Nossa Deve ter gasto uns... 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 Deve ter gasto uns dolorosos 5 minutos Esperou pra fazer tudo isso Estado do carro Estado de Sergipe ou de Goiás? Ah, não sei, cara Eu queria diminuir o som e deixar a narração mais alta Pior que não tem, cara Ah, então vamos pra corrida Larga a mão Começaram a corrida Peraí, mas tá espanhol? Eu tinha pedido português? Isso aí não, é Acho que misturou os dois Tá, é treinamento? Como que é? Vixe, cara Acho que entrei É tempo? É no mapa mesmo Ah, então você realmente está... É, olha lá Pode ver que ele só... Ele vai fazendo... AAAAAAAH É o espírito do mundo Maurício Gujanic Que tá... Mas não tem nenhum nome dele mais, cara Mesmo assim Só porque a gente tira sarro dele Ele vai... Ele tá... Ele vai... Ele vai... Ele vai ficar amaldiçoando a gente Tudo que achou muito comigo Maurício Gujanic é vivo ainda, cara Como é que ele tá amaldiçoando a gente? Ah, mas... Ele tá usando... É... É... Transição corporeal Hahahaha Pô, ele é... Ninja Vai dar certo Agora vai dar certo Será que é a linguagem que tá fudendo tudo? O emulador não gosta de português? É... O emulador não gosta de português É esses português aí Porra... Porra... Não deixaram nem correr, meu O emulador aí tá com um B.O.I. Ahhhh De novo, cara Que porcaria Você falou em Guzmi? É a mal... Falou em Guzmi? O negócio não andou de novo Não andou pra cuspirrer Ninguém tá pronto É a maldição dos jogadores incluídos no Playstation Nossa, cara Então... O que acontece quando o jogo falha? A gente tem que jogar... Outra coisa, Lucas Não, você tem que jogar um jogo específico Qual que é um jogo específico? Nascar Nascar Nascar, cara Não consegue viver com a sua falha Aonde isso trouxe vocês? De volta a mim Nascar sempre funciona Nascar sempre Sabe o que a gente tem aí? É Nascar alguma coisa? Nascar... É um dos 500 Nascar que tem Nascar... Nascar Thunder 24... Será que foi o último? Acho que depois do Playstation O Playstation deve ter sido o último Então... EA Sports Pega aí o controle Não, desculpa E... A... Sports It's in the game It's in the game Alô Alô Eu achei que era o... Nascar Ah, Nascar Nascar Espera, Nascar 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 Esse cara, quem que é? Bill Elliot Bill Elliot? É o famoso Bill Elliot Pela cor do... Do uniforme dele Deve ser o Bill Elliot Patrocinado pelo Home Depot É... Mas a Sertina não Hehehehe E... Checando o memory card? Não tem memory card Mas ele tá checando Não tem memory card no meu computador Não, não foi achado memory card Não Não D- Half-famous Êêêê Êêêê! Êêêê! Copyright Starci Êêêêê! Hã? Qual que Spa? Esse é meu ou o seu? Ah não, tá ali Tá, peraí Eu tenho que voltar Você tá ficando cheirando o seu? Eu não sei lá Tem que tirar essa música Agora é vinheta Ok Shhh Só quero ouvir o barulho do rompo do caça Tony Stewart Ah não, é Tony Stewart Tony, Michael, Michael Waltrip Eu tô começando a decorar todos os nomes do Corredor do NASCAR Sim, a gente vai jogar um de Fórmula 1 cair no NASCAR? Ah, eu vou de Ronaldo aqui Ah, não, não, não Richard Petty Eu amo pro Corredor Rush É a onda, Atlanta, Bristol Bristol, California, Chicago, Lens Darlington Daytona Daytona Vamos no Daytona, só por causa do Daytona, vamos lá no Daytona Ah, tá que enfim o oval Lembra que não tinha oval no Rambo? No Rambo No Rambo do NASCAR que não tinha oval Mas era o Rambo, né? Gol Racing Gol Racing, né? Oh meu Deus Opa, opa, opa Gol Racing O Corredor Rush O Corredor Rush Compracar a data de 500 E aqui nessa linha da inicial A gente vai sair tudo cagada O que está acontecendo com essa porca aí desse jogo? O carro já está quebrado? O carro já está quebrado? Já Hoje é o dia dos problemas técnicos Só problemas técnicos Ainda vai chegar a imprimir A menos que os problemas técnicos Ah, é, estou vendo Você quer me fechar ainda, né? Não, não fiz nada Eu só fiquei fazendo a curva Não, cara, mas os caras estão indo Tudo para a direita para fazer a curva É, é, é Let's go 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 Sem comentário Lindo Deixa a mão, né, velho Parece que é que é dry-heats Desliga, né, esse tabulho de controle? Desliga aí Auto-breaking, desliga, né? Auto-breaking, é Desliga também Não está adiantando porra nenhuma Ah, excelência Excelência There, let's go There, let's go É aí, Oca de Lu Tá, deixa eu ligar de novo para ver se Vamos ver se eu vou dar pausa Agora sim Astralar 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 Precisa ficar alerta Stay alert Shut up Stay alert Stay alert Assim você ta cagando mais ainda A nossa corrida Mais do que já ta cagando Mais do que já ta cagado Aquilo era só o warm up Era só o warm up O warm up devia ter sido e não foi Stay alert Stay alert Sem patinar na pista Já peguei tudo Tem drag instrument Tem o que? Como é que é? Draft? Draft? Como é que é quando você pega vácuo? Como é que você pega vácuo? Como é que você pega vácuo? E os carros estão todos virando carro de Atari Nossa Tá vendo? Nossa ta tudo quebrado Ta tudo quebrado Ta tudo dando pau Tudo lixo Nossa Consegui alcançar alguém? Sai 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 Eu bati sem querer atrás do caninha Eu bati sem querer atrás do caninha Sem querer Não não Oh shit Tô fazendo merda aí Perdi um Perdi o pneu do carro Nossa os carros Você olha pros carros e vira uma caixa Hehehe Eu tenho a sensação de caminhador Acho que não é o jogo Não Não sai Sai Filha do mal Nossa Fiz cargada Fiz caquinha Merda Isso é bom Está arruinado o jogo Na corrida O jogo já estava arruinado desde o começo Mas estava arruinado a corrida Que merda Que merda Olha Agora minha corrida está arruinado Aonde fica a Daytona? Daytona fica em... Daytona? Fica na Flórida? Flórida Acabei de levantar isso Eu acho que é na Flórida mesmo Ah depois faz uma pesquisa e vê aí Não é meu país eu não sei Tá ok? Agora você é o... Nossa! Agora você é o nacionalista Tá ok? Tá ok Tá ok Vamos lá Nossa Não é impossível cara Não corra tão mal assim cara É o problema é se você cagar no começo Acabou no começo Acabou no começo Acabou no começo Acabou no começo Não vai alcançar os caras Você tem que correr muito bem para alcançar isso Na verdade eu dependo do... 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 E cadê o vácuo no seu jogo? Tem que ficar no vácuo primeiro, né? Você tem que ter vácuo Tem que ter vácuo É, tem que ter o vácuo Eu quero saber que minha tela tá tremendo É muito vácuo, né? Vácuo demais? Vácuo demais... já era só acaba quando termina então mesmo? esse carrinho que eu peguei ali pelo jeito não é ruim tem culpa do carro agora culpa do carro, do piloto olha o carro que quer ir pra grama não quero ir pra grama ah é o carro que quer ir pra grama? quero ficar na pista o carro é ruminante holy shit holy shit holy shit que bosta que não para vindo pra parede ai você que faz um garacinho de correr isso é bem assim que faz agora você tá correndo o carro de papel agora é o carro de papel olha 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 mas que nossa mãe quero box pera ai estou cansando alguém box bandeira branca é o primeiro colocado é na última volta não 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 você deu uma volta de diferença eu tava chegando no quinto nossa cara sabe do início também a gente veio preparado pra cuspir ré e que pena acho que a gente veio preparado pra F1 não pra esse troço ai de Redneck mas é a corrida e o corredor corrida e o corredor corrida e o corredor não tão legal olha que merda ai muro esse muro que tá fora pro lugar ai também que merda hoje a gente abriu a última volta engraçado o oitavo chegou antes do sétimo problema tudo deu problema tudo deu problema cara acho que a gente tem que encerrar esse vídeo antes que tudo que não deu problema ainda com é 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